Tenho praticamente 20 anos na área da saúde e como vacinadora já são 7 anos, mas esse foi um momento aonde posso te dizer que a ansiedade, o medo, a insegurança, junto com a satisfação, com a alegria, com a realização de ver que está chegando, que é a nossa esperança ali no fundo do túnel para nós passarmos, para nós voltarmos a viver o nosso antigo normal. Que o nosso normal hoje mudou tudo. Então foi um momento que posso dizer assim, único e muito gratificante. Inesquecível, indiscutivelmente. Com certeza, Ademar. Te digo assim que a adrenalina subiu. A ansiedade do ato em si te emociona, não é outra palavra. E ao mesmo tempo assim, gratificação. Não, e a gente até compreende perfeitamente, porque esta vacina no combate à Covid-19 gerou uma expectativa mundial sem precedentes. A humanidade toda clamando por esta vacina. Temos a vacina no nosso município, claro que são pouquíssimas doses, mas é o pontapé inicial de tudo. É um começo. É um começo. É a nossa esperança de que tudo está se resolvendo. Então, claro, quem que vão ser as pessoas que vão ser contempladas com a vacina nesse momento? São as pessoas que estão na linha de frente da Covid, que estão mais suscetíveis à doença. Claro que todos nós estamos, de maneira diferente, mas todos nós estamos. Mas as pessoas que estão trabalhando, deixando as suas famílias em casa para sair, para proteger, pelo menos nós estamos dando uma segurança maior de não desenvolver a doença da Covid. Então, vamos lá.